É um requerimento de suma importância, pelo crescente casos que a gente vem observando do problema de dengue no nosso município, também no crescente aumento de pernilongos na nossa cidade, então a gente pede para o nosso prefeito, para a nossa secretária de saúde, que faça o mais rápido possível um movimento, um mutirão de detetização de todos os bairros da nossa cidade. Por conta disso, a gente também pede a colaboração de todos os nossos moradores para que limpe as suas calhas, limpe seus quintais, para que possa eliminar o problema do mosquito da dengue, o problema do pernilongo, o problema de várias infestações que possam estar ocorrendo na nossa cidade. Então é um requerimento que a gente pede uma atenção prioritária da nossa secretária de saúde. Acho que um requerimento muito importante, que eu apresentei hoje também, foi o requerimento de número 22, que é pedindo a desapropriação daquela área que foi planejada um figurífico aqui no nosso município, aqui na nossa cidade. É uma área particular, eu estou pedindo para que o prefeito mande um projeto de lei para que desapropria aquela área em prol do município, que eu acho que é o mínimo que o nosso município pode receber de volta do prejuízo que tomou naquela época. Foram três meses de arrecadação empenhado na construção daquela planta, onde o figurífico não aconteceu, foi para outra cidade. Então, nada mais justo do que o ressarcimento e a reparação de danos morais e financeiros ao município de Altaraguaia, que o prefeito possa mandar um projeto de lei para desapropriar aquela área em prol de Altaraguaia. Então, esses projetos foram bem comentados pelos nobres vereadores e a gente espera que o prefeito olhe com carinho esses requerimentos e busque atendê-los, porque são requerimentos que vêm de encontro com a necessidade do povo de Altaraguaia. Muito obrigado.